Música Véspera de decisão e o tricolor já pensa também nas próximas competições. Para a Copa Santa Catarina, o vice-presidente do GEC, Nereu Martinelli, apresentou o último reforço. O volante Luiz André dispensa apresentações no estado. Com passagens por Metropolitano, Ibirama, Criciúma e Chapecoense, o atleta afirmou que o namoro é antigo. É verdade, né? A gente em 2007 conversando, não chegamos num acordo para vir para cá, até porque eu tinha outras propostas. Mas agora a gente conversou, se acertou. Estou feliz, né? Espero aqui fazer um bom trabalho aqui junto com a Comissão Técnica e outros jogadores aqui. Para botar o Joinville, que é uma equipe grande de Santa Catarina, no seu dever do lugar. Eu já estava atuando na Chapecoense, no campeonato catarinense, ou seja, preparo o físico em dia. Então já está pronto para a estreia, voltar para a Chapecola, para jogar contra a Chapecoense agora. É verdade, né? Na verdade eu tive alguns dias parados, mas a gente conversou com a diretoria, conversou com a Comissão Técnica. E se eles acharem por bem que a gente vá para o jogo, claro que o tempo todo não vai ser possível. Mas se precisar, eu vou estar à disposição e deixar a critério deles. Obrigado. 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 Obrigado.